E aí galera do canal, beleza? Canal Tech Tutorial com mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como salvar status do WhatsApp Vou te mostrar uma dica 100% funcional de como você pode fazer para fazer o download dos status que você postou E depois repostar lá no Facebook, no Instagram Então caso aí você veja algum status que você goste, até mesmo de outra pessoa Com essa dica você vai conseguir fazer o download Esse método é 100% funcional, funciona no Android, no iPhone e até mesmo para quem usa outras versões do WhatsApp como o AGB Assiste até o final que eu tenho certeza que você vai gostar Se você não me conhece, eu me chamo Palma Daniel e sejam bem-vindos aqui no canal Então é isso aí, bora para o vídeo Então vamos lá, já estou aqui no meu WhatsApp e eu vou estar mostrando aqui para vocês Vou estar acessando aqui um status de um amigo meu e ele postou aqui uma foto de Nova York, certo? Então tá bom, bacana, gostei dessa foto, gostei desse status Eu quero estar salvando ele para a galeria do meu celular Bom, como que a gente faz? Depois que você visualizou o status aqui do seu amigo, você já viu a foto aqui, gostou E essa foto aqui que você quer, você vai ter que estar acessando as configurações do seu celular Então nós vamos sair aqui E agora eu vou estar acessando as configurações do meu celular Bom, então vamos lá pessoal, acessando as configurações do seu celular Você vai estar rolando a página e vai achar a pasta armazenamento Achando a pasta armazenamento, você vai rolar a página e vai vir na pasta arquivos Achando aqui a pasta arquivos, vai abrir vários arquivos aí do seu dispositivo Você vai rolar a página e vai achar aqui a pastinha do WhatsApp, tá? Clica aqui na pasta do WhatsApp Vai abrir também essas sub-pastas que estão dentro aí da pasta do WhatsApp E você vai clicar aqui na pasta mídia Depois de você clicar em mídia, agora vai abrir várias pastas aqui do seu WhatsApp E vai abrir essa pasta, statuses É só você clicar sobre ela e pronto pessoal Já está aquela foto que nós visualizamos de Nova York E para você estar movendo aí para a sua galeria É só você pegar, clicar nessas três bolinhas Seu canto superior direito Clica na opção mover para E aí você pode estar movendo aí para algum álbum aí da sua galeria Se você quiser também, aqui embaixo tem o botão de compartilhar E aí você pode estar compartilhando aí no seu WhatsApp com seus amigos Você pode estar compartilhando no seu Facebook Você pode estar compartilhando aí com outros aplicativos Então você viu que é bem fácil aí salvar status de outra pessoa E o melhor, sem baixar nenhum aplicativo, beleza? Então eu espero que eu tenha te ajudado Espero aí que você tenha gostado dessa dica Então é isso pessoal Se você não sabia como salvar status do WhatsApp Você viu que é bem simples Você consegue baixar tanto os que você postou Como também de outra pessoa Você pode seguir esse passo a passo Tanto no Android como no iPhone Que você vai conseguir Espero que eu tenha te ajudado Se sim, não se esqueça de deixar o seu like De se inscrever no canal E de compartilhar Eu ficando por aqui Valeu, faro Até nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau